Sobre seleção, Renato, que é impossível não tocar, né? Já deu pra esquecer aquela bola contra a Bélgica. Eu digo isso porque quando a gente conversou a última vez, você disse que ficou meses ali, né, pensando naquilo. Acho que chegou até a sonhar, às vezes, com aquela bola que não entrou, né? E eu queria entender como é que você, se essa lembrança ainda vira e mexe, ainda vem na cabeça, e se você encarou com naturalidade o fim do teu ciclo na seleção brasileira, né? Porque pelo teu bom início, teu bom reinício agora, quando chegou, né, nessa volta pro Corinthians, e a Copa do Catar sendo só em dezembro, fomentaram muito, né, essa possibilidade de Copa, Copa, Copa. Aí você falou assim, olha, tô pensando em Libertadores no momento. Eu quero entender se você encarou com naturalidade, se o Tite te ligou nesse caminho pra dizer, Renato, valeu, mas foi dessa vez, né? Eu queria entender como que funcionou. Cara, eu só fui falar sobre... As pessoas me procuravam, né, depois da Copa, pra conversar, pra tudo. E eu só fui falar sobre quando eu voltei pro Corinthians. Eu não queria falar, não me sentia... Preparado pra isso. Não, e é uma parada que me doía, um negócio que não me sentia à vontade. Porque ali você vê como é que você perde tanto como jogador, e você se prepara praquilo, são quatro anos pra chegar numa Copa do Mundo, e você perde como torcedor, como brasileiro. Então, é... E numa bola que você tem um segundo pra definir. Claro que não foi só a minha bola, tiveram várias coisas no jogo. Teve uma bola do Coutinho, teve a bola do Neymar, enfim, milhões de bolas, mas... E eu me preparei pra chegar bem lá. Então, entrei no jogo, fiz o gol, e eu sabia que eu ia ter outra oportunidade. Porque o jogo tava desenhado. O Tite me pediu uma coisa, eu fiz uma coisa totalmente contrária que ele me pediu. O que ele pediu? O que você fez diferente? Porque o Douglas tinha entrado muito bem no jogo, o Douglas tava aberto aqui na direita, e ele tava indo pro mano a mano e tava ganhando todas. E aí eu entrei no lugar do Paulinho, e o Tite falou, ó, fica por trás, e vai alimentando o Douglas, bola no Douglas. Faz ele jogar, faz ele jogar. Só que quando eu entrei, o lateral já tava marcando o Douglas. E tinha um espaço entre o zagueiro e o lateral. E eu fui uma bola e o Coutinho, que tava jogando do lado esquerdo, não me viu. Falei, Couto, olha pra mim, eu tô entrando sozinho. Falei, tá bom. A segunda bola, quando ele dominou, ele já jogou a bola em mim, eu pude cabeça. Eu falei, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. E foi a bola que eu já dominei e bati. E foi um passe dele também, né? E você falou que acertou, a que geralmente erraria, e errou a que geralmente acertaria. Mas, na verdade, quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta. E se eu dou mais um toque, os caras me fecham. Então, eu tinha um segundo pra bater. E tinha um tal de Courtois lá, né? E eu tentei tirar mais pelo tamanho dele. Ele é muito grande. Ele faz assim, ele toca na trá, faz assim e toca na outra, bicho. Porra, tu fala, cara... O cara que força o cara que chuta a errar, porque você é obrigado a atirar muito, né? Só que quando eu inclinei meu corpo, como se fosse jogar pra cá, todo mundo fala, ah, tinha que ter chutado aqui. Ele já tava lá. Ele ia pegar com a mão, assim. Só que quando eu inclinei, eu não ia ter força, porque a bola não tava lá na frente pra eu chutar. Ela tava meio curta. Então, quando eu inclinei pra cá, que ele começou a cair pra cá, eu rodei. E aí, a bola tira uma tinta da trave e... E aí, a bola tira uma tinta da trave e... E aí, a bola tira uma tinta da trave e...